É um clássico do futebol brasileiro, né? Santos e Atlético Mineiro. Apito o árbitro, começa o jogo, Ronaldinho Gaúcho, primeiro contato com a bola. O árbitro tá em cima, ali tá acompanhando, mandou seguir o jogo, Arouca! O Bandeira deu posição legal, saiu o goleiro Vitor. Tá lá o William José deixando um pouco mais atrás, olha a bola rolada, tá chegando o Léo. Arouca ajeitou, chute pro gol! Gol! Cícero! Pegou uma pancada de fora da área, Cícero! Não deu pro Vitor, hein? Dá uma olhada aí, ó. Essa é a posição do William José quando ele foi lançado. O Vitor saiu. Aí você vai ver que a bola chega no Léo. O Arouca ajeitou pro Cícero que pegou na bola. Vitor não conseguiu. Vamos ver por esse ângulo agora. 1 a 0 pro Santos, Vilaron. O William José quando recebe ele domina mal. Parece que a jogada se perdeu. A defesa do Atlético se recompõe. Mas achei até que tivesse desviado, Jota. Mas foi uma infelicidade. Uma felicidade do Cícero que bateu bem na bola. Mas uma infelicidade muito grande do Vitor. Logo aos 3 minutos, né? Tivemos o gol do Cícero. Movimentação do Alexandro ali. Ronaldinho vai bater. Bola levantada pelo Ronaldinho. Caiu o Rafael. Soltou. Mas o Bandeira já tinha marcado impedimento. Tá aí o assistente José Silveira. O José Javel. O Alexandro tá voltando. Vamos ver o lance. Vilaron na bola levantada pelo Ronaldinho. Olha, Jota. O Alexandro que vai na bola. Gostaria até de ver de novo se possível. Mas achei que ele tava numa posição legal. Vamos ver o gol do Cícero por um outro ângulo, hein? Vamos dar uma olhadinha. Já mostramos aí por vários ângulos. E agora por este ângulo aí, ó. Santos vai bater com o Gagliardo. 21 para 22 minutos do primeiro tempo. Levantamento do Gagliardo. Desvia o Vitor. Olha só. Pra fora. Pra fora a bola do Neilton. Mas o Vitor agora fez uma defesa fantástica. Você tá revendo, ó. Que bola difícil pro goleiro do Galo, hein? Vilaron, dá uma olhada mais uma vez aí, ó. No chão a cabeçada, né? É, mas essa defesa tá mais de acordo com o retrospecto que a gente tá acostumado a ver do Vitor. Foi muito bem na bola. O Neilton ali tava meio sem ângulo, mas bateu mal. Dava pra ter feito o gol, sim. Aroca. Leandrinho. Chegou o Leandrinho. Arriscou e o goleiro Vitor mandou pra escanteio. Diga, Vila. O Santos marca bem. O Santos não tem pudor nem de avançar a marcação ou de recuar os 10 jogadores atrás da linha de meio campo. E o Ronaldinho acha que tá muito avançado. Agora, por exemplo, ele vai ficar ali no ataque sozinho. E aí não é bom forçar. Levantamento do Ronaldinho na segunda trave. E o Richard Lisson! Tá marcado impedimento, hein? Olha o bandeira aí. José Javel Silveira marcou impedimento. É outro lance pra gente conferir. Olha, o Ronaldinho levanta. Posição do Richard Lisson que toca de cabeça, Vilaron. Tá impedido. Bem marcado pelo auxiliar. E aí agora o Galo. Neto Berola. Na frente pro Luan. Neto Berola. Foi pra cima do marcador. Pateu! A bola tocou no Gustavo Henrique. Bela jogada agora do Neto Berola. Vamos ver, ó. Saiu bem do Durval. E mandou pro gol, né? Marcos Rocha. Domina aqui pela direita. Tem dois jogadores. E o Pedro Castro e o Léo. Olha que boa bola. A Guiscu, o papel! Leandro Donizete. Que perigo pro goleiro Rafael. Vamos ver de novo. Agora por este ângulo, ó. Perigosíssima. Essa bola do Leandro Donizete. Dá uma olhada mais uma vez aí. Marcos Rocha. Bola pra área. René Júnior! O hábito pede agora rapidamente a intervenção ali do médico do Santos. Porque houve o choque, né? O Alexandre já tá inteiro aí. Sobrou lá pro Rafael. Uma bola que a gente pensou que chegaria no peito do René Júnior. Dá uma olhada, ó. Mas ela foi descaindo, ó. E aí teve a dividida, né? Por este ângulo agora. O Alexandre não pôde fazer nada, né, Vila? Não. Ele vinha pra tentar pegar o rebote. Não dá pra evaporar ali, pra não chocar com o goleiro. Não, claro. A circunstancial não houve intenção. O gramado molhado. O jogador escorrega e é difícil de parar. E aí a gente viu que o René até pensou em matar no peito, amortecer. Mas a bola não foi muito bem onde ele imaginava. E acabou matando de barriga. Olha aí, ó. William José. Chegou Gilberto Silva. Não deu pro Gilberto Silva. O ato tá tirando o cartão vermelho para o Marcos Rocha. Ele parou a jogada ali na linha intermediária. Léo Cittadini escapou do Gilberto Silva, né? Você tá revendo aí. E aí o Marcos Rocha chegou pra parar a jogada. Vamos saber aqui do Vilaron se foi lance pra cartão vermelho, Vilaron. Foi, foi. A defesa do Atlético tem dificuldade desde o primeiro tempo em acompanhar a movimentação da garotada do Santos. Dessa vez aconteceu exatamente em cima do Gilberto Silva. O Marcos Rocha chegou ali meio sem alternativa. O Cittadini sairia frente a frente ali com o Vitor. Ele vai nitidamente no corpo do jogador do Santos. Esquece completamente a bola, nitidamente. Apenas pra interromper a jogada. A arbitragem já tá olhando pro veloz. Já tá olhando pro cronômetro. E o árbitro gaúcho, Márcio Chagas da Silva. Também segue a partida aqui na Vila Belmiro. Termina o jogo. Santos comemora a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2013. O Atlético Mineiro, nas semifinais da Libertadores, perde para o Santos. 1 a 0 o gol do Cícero com 3 minutos de jogo naquele chute de fora da área. Tchau. 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 Tchau.